Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a Cozinha Rápida e Fácil O dia dos namorados está chegando e eu vou te dar uma super dica Que tal preparar essa massa de pizza caseira que mesmo estando 3 dias na geladeira continua perfeita? Eu vou te passar os ingredientes, ok? Para fazer 4 pizzas de 30 cm você vai precisar de 2 colheres de sopa de açúcar, 1 envelope de fermento biológico seco, 240 ml de água morna, 1 ovo, 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de sal e 500 gramas de farinha de trigo O preparo é muito simples Comece colocando no bowl, 1 envelope de fermento biológico seco, com 3 colheres de sopa de açúcar e 240 ml de água morna Misture para dissolver bem e em seguida adicione 1 ovo levemente batido Junte 3 colheres de sopa de azeite de boa qualidade e misture novamente Adicione a metade da farinha de trigo 1 colher de chá de sal E o restante da farinha de trigo O total que eu utilizei aqui foram 500 gramas Agora é só sovar com a mão até que desgrude do bowl Em seguida, unte o bowl com azeite de boa qualidade E coloque a massa para crescer também passando azeite em toda ela para não ressecar Tampe e leve à geladeira Gente, o tempo de geladeira vai ser o tempo que você necessitar Aqui eu deixei 3 dias E vejam só a delícia que ficou Aí quando for utilizar, retire da geladeira e com ela gelada mesmo Coloque farinha na bancada e estique a massa com rolo até que fique bem fininha Gente, essa massa ficou ainda melhor guardada por incrível que pareça Olha só, ela fica bem mais fácil de modelar Aqui eu abri bem com rolo e como vai servir dos namorados Eu untei uma forminha em formato de corações E fiz mini pizzas de corações Mas essas podem fazer brotinho ou do tamanho que desejar Com o restante da massa Que sobrou desses coraçõezinhos aqui Eu acabei fazendo uma pizza de 30 centímetros Lembrando que essa receita rende 4 pizzas de 30 centímetros Fure com o garfo e leve ao forno para pré-assar O forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Em 5 minutos elas já vão estar pré-assadas É importante passar molho antes de levar Assim ela vai voltar do forno ainda mais saborosa Já pré-assadas, junte mais molho e monte as pizzas a seu gosto Aqui, gente, vocês vão poder optar entre recheá-las e congelar Para fazer outro dia Ou rechear e já levar para assar novamente Essas decorações eu guardei E essa aqui grande Eu já retirei do forno pré-assada Coloquei o recheio e levei de novo ao forno Nessa aqui eu fiz um molhinho de tomate caseiro Com tomate, cebola Coloquei mussarela, orégano, azeite e tomate E levei ao forno E ficou uma delícia Aquela anterior dos coraçõezinhos Eu levei para pré-assar Mas aqui no final do vídeo Eu vou te mostrar como ela fica assada Espero que tenham gostado da dica de hoje Beijos e até o próximo vídeo